Neste sábado, para Cíntia, todo dia é carnaval. Uso brilhos e paiteiros. A impressão que eu tenho é que você é passista, 365 dias do ano. Ela acha que a vida é uma passarela do samba. Não tem como dominar. Até parece um carro alegórico. Tudo junto ao mesmo tempo já. É de parar a avenida. Você tá afim de mudar ou você gosta de ser do jeito que você é? Esquadrão da Moda, neste sábado, 15 para as 8 da noite, no SBT. Tchau.